Nas Mio Free Walking Tours não precisam de reservar, também não têm um preço estipulado, ou seja, de acordo com a sua satisfação, no final das visitas guiadas podem então gratificar os vossos guias. É um sistema que existe por todo o mundo, é o sistema Pay What You Want. Estamos aqui na Avenida Central, é o ponto de visita obrigatório da cidade, é podemos dizer a nossa sala de visitas. Aqui do meu lado direito temos uma mítica livraria, a livraria centésima página, um edifício concebido pelo arquiteto André Soares. Mais próximo também temos ali a Igreja dos Congregados, também ela desenhada pelo famoso arquiteto André Soares. Por trás de mim, logicamente, temos a inevitável Arcada. Temos ali um espaço fantástico para visitar, temos um fantástico espaço onde pode naturalmente beber uma bebida, estar numa esplanada. Temos o Café Viana, temos o Café História, temos a Igreja da Lapa no centro. Aqui do meu lado esquerdo temos as convertidas, portanto, não faltam aqui pontos de interesse para nos visitar aqui também na Avenida Central. Esta que é a sala de visitas de Braga por excelência. Tchau. Tchau.